Depois de uma hora e meia, então estamos falando da Praça dos Pioneiros, aí passado uma hora e meia, outra tentativa de homicídio foi registrada em Governador Valadares. Um adolescente de 16 anos, ele foi atingido por disparos de arma de fogo. O responsável pelo crime continua sendo procurado. Onde é que foi a sua ocorrência aí, Alessandra? E com essa ocorrência foi no Parque Fraternidade, aqui em Governador Valadares. De acordo com a polícia, o adolescente, a vítima, contou para a polícia que ele passeava, que ele seguia ali de motocicleta pelo bairro Parque Fraternidade quando foi atingido por disparos. Os disparos atingiram o ombro desse jovem, um jovem de 16 anos, um adolescente. O jovem foi encaminhado ao hospital, mas contou para a polícia como que ele foi atingido. Só que a polícia ainda não sabe também nem a motivação e nem quem é o autor desse crime que também continua sendo procurado, Nico. É com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Alessandra, por sua informação.